A presidência solicita que o deputado e a deputada façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da data. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a gestão da cidade administrativa pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado a receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão suspensos os trabalhos por alguns minutos. E compreende a audiência de convidados. Estão presentes, se convido para fazer parte da mesa, Mila Batista de Correia Costa, representando Gustavo Valadares, secretária de Governo. Silvia Carolina Litzgarten, chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e Gestão. Representando Camila Barbosa Neves, secretária. Núbia Roberta Dias, secretária executiva da Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde. Marcelo Delão da Silva, presidente do Sindicato e Servidor de Tributação, Fiscalização e Acredação do Estado de Minas Gerais. João Batista Soares, vice-presidente do Sindicato e Servidor de Tributação, Fiscalização e Acredação do Estado de Minas Gerais. João Batista Soares, vice-presidente do Sindicato e Servidor de Tributação, Fiscalização e Acredação do Estado de Minas Gerais. João Batista Soares, vice-presidente do Sindicato e Servidor de Tributação, Fiscalização e Acredação do Estado de Minas Gerais. Passa a palavra o deputado professor Cleiton para as suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde. Boa tarde à deputada Beatriz Serqueira, que juntamente comigo é autora desse requerimento. Cumprimentar aqui a Mila, que representa o secretário Gustavo Valadares. Também cumprimentar aqui a Silvia Caroline, chefe de gabinete da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão. O Elger, diretor de Mercados e Ativos da Codend, representando Sérgio Lopes Cabral. Também aqui na mesa, a Núbia, sempre presente na Assembleia de Minas. Ela que é secretária executiva da Mesa Estadual de Negociações Permanente do Sistema Único de Saúde. Marcelo Delão da Silva, também nosso parceiro de luta pelos direitos dos servidores públicos, que é presidente do Sinfaz Fisco. E também o vice-presidente do Sinfaz Fisco, o João Batista Soares. Presidente, o que nos traz aqui nessa Comissão de Administração Pública é um assunto que ganhou uma grande repercussão nos últimos meses, nas últimas semanas aqui no nosso Estado. Impacta diretamente aquilo que é afeita a essa comissão, que é uma comissão para discutir exatamente aquilo que diz respeito às questões ligadas à administração do nosso Estado, principalmente porque nós estamos diante de algo que, diga-se de passagem, já virou até uma página policial, deputada Beatriz Serqueira. Estamos aqui, inclusive depois vamos apresentar um requerimento, para termos acesso a esse inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, que tem, nas últimas semanas, ouvido uma série de atores envolvidos nessa questão da paralisação dos elevadores da cidade administrativa. As denúncias, presidente, elas são graves. Inclusive, ao longo dessa audiência, nós traremos aqui coisas do tipo exercício ilegal da profissão no laudo de engenharia que foi construído, uma tentativa de transferência de responsabilidade, mas a pergunta aqui, que eu já deixo na abertura, para que a gente possa ouvir as partes e depois eu me pronunciar, diga-se de passagem, deputada Beatriz Serqueira, desde a semana passada até o dia de ontem, eu conversei com especialistas na área de engenharia para tentar entender, e essa é a pergunta, de quem é a responsabilidade por algo que é tão impactante na vida dos servidores e servidoras, dos serviços que é prestado e oferecido pelo nosso Estado, e também daquilo que tem afetado a vida de muita gente, deputada Beatriz Serqueira, que, diga-se de passagem, foram convidados para estarem aqui, mas não vieram por medo, que são os comerciantes que investiram a sua vida na cidade administrativa, que fizeram investimentos, que fizeram financiamentos para terem ali um espaço, inclusive um espaço que gerava emprego e renda, e essas pessoas, infelizmente, estão tendo que fechar os seus negócios, demitir as pessoas, e aí alguém falava comigo, deputado Roberto Andrade, eu fui ameaçado, eu fui ameaçado, que se eu fosse na Assembleia Legislativa, tanto eu quanto os meus colegas comerciantes poderíamos desistir, que nunca mais nós conseguiríamos abrir nada ali. Então, são muitas as denúncias, são muitas as perguntas, são muitos os requerimentos que nós queremos apresentar aqui, e, ao mesmo tempo, nós temos algumas situações que nós não permitiremos, que seria uma tentativa, por parte da antiga secretária, Luísa Barreto, de transferir a responsabilidade para a Codendi e para os seus servidores de carreira. Sendo que, diante de algumas coisas que nós lemos e que nós ouvimos de especialistas na área de engenharia, é que a responsabilidade é total desse governo e da falta de manutenção dos elevadores da cidade administrativa, de algo que poderia ter sido resolvido, solucionado de uma forma muito mais tranquila, sem impactar a vida das pessoas, como tem acontecido. E, pasmem, nós recebemos, pouco antes de começar essa audiência pública, a notícia que sai nas páginas do Estado de Minas, que um elevador estragado de outro prédio do governo estadual deixa a servidora a pé. O prédio de sete andares que abriga o órgão da Secretaria Estadual de Defesa Social está com o elevador danificado desde o fim de maio. Em um local, o deputado Roberto Andrade, que recebe idosos diariamente, e quando a gente fala de idosos, nós lembramos aqui do servidor idoso que, por ter que subir as escadas da cidade administrativa, sofreu ali um infarto e acabou vindo a falecer, o que é algo muito grave. E aí eu lembro o que eu tenho falado aqui exaustivamente. O governo que tanto propagandeou que Minas está nos trilhos esqueceu de colocar os elevadores da cidade administrativa nos trilhos. Em 2.400 anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo, começaram a construção das pirâmides. E uma coisa que usavam na construção das pirâmides era elevador. Não se tem notícia, Mila, de que a construção das pirâmides tenha parado por falta de manutenção dos elevadores. 2024, Minas Gerais, governo eficiente, paralisa as atividades da cidade administrativa por falta de manutenção dos elevadores. Então, uma discrepância grande entre o Egito Antigo e Minas Gerais do século XXI. as considerações iniciais, presidente. Depois a gente vai tocar em alguns pontos técnicos aqui desse assunto. Obrigado. Vamos passar agora a palavra para os nossos convidados na seguinte ordem. Então, vamos ouvir, então, a nossa secretária, Mila Batista Leite. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente, deputado. Estamos aqui hoje, secretaria de governo, secretaria de planejamento, assim como a CODENGE, para poder apresentar os dados que nós temos em relação ao tema da audiência de hoje. Também está colocar o governo do Estado, deputado, à disposição para os esclarecimentos a respeito dessa temática. A CEPLAG, que vai fazer uma contextualização desse... da questão toda, até a interrupção do uso dos prédios preventivamente, como já foi noticiado pela imprensa, assim como a CODENGE, que, em razão da sua competência normativa para concessões, PPPs e as contratações a cargo da empresa, vai tratar do futuro, como que o governo do Estado vai lidar com a questão de hoje em diante. Então, a secretaria de governo está aqui junto com a CEPLAG e a CODENGE para prestar os esclarecimentos. Obrigada pelo convite, presidente. Obrigada, deputado, pela oportunidade. Vamos ouvir agora a Silvia Carolina Ligenstein, que é chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e Gestão, que está representando a Camila, que é a tal secretária da CEPLAG. Boa tarde a todas e todos. Presidente, deputado Roberto Andrade, obrigada pela palavra. Cumprimento à deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton. Agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco, tecnicamente, da trajetória da questão da manutenção da cidade administrativa de forma ampla. Todos nós sabemos que temos o complexo da cidade administrativa com uma área construída de 265 mil metros quadrados, o que traz um desafio muito grande para que a gente tenha um ambiente de trabalho adequado a todos os nossos servidores, a todos os demais empregados, que ali não só trafegam, mas trabalham. É muito importante que a gente faça essa contextualização para entender que, quando a gente fala de manutenção, a gente fala de um processo mais amplo e abrangente, que traz um cuidado não só com o prédio Minas e Gerais, mas também com o prédio Alterosas, com o prédio Tiradentes, com o auditório, com o centro de convivências, com os espaços externos a essas edificações. Posto isso, é importante a gente dar uma breve contextualizada do que a gente vem vivenciando em relação especificamente aos elevadores. Nós temos a perspectiva de manutenção dos elevadores em contratos padrão das empresas responsáveis. A gente tem dois tipos de elevadores nos dois prédios Minas e Gerais, elevadores privativos e elevadores sociais, que têm uma dimensão diferente e, portanto, têm empresas responsáveis pela manutenção também diferenciadas. Essa manutenção é uma manutenção padrão, feita em conformidade com a legislação posta. A gente tem os relatórios, os registros de manutenção disponíveis na periodicidade devida. E foi a partir dessa manutenção que foi possível perceber e nos foi trazido uma não conformidade que foi aparente percepção de argamassa e resquícios de gesso em cima da caixa metálica de um dos elevadores do prédio Minas. Isso aconteceu em novembro de 2023 e, na perspectiva de manutenção preventiva, foi feita uma intervenção imediata nesses elevadores, elevadores numa quantidade de seis, exclusivamente no prédio Minas, e, a partir daí, foi iniciada a elaboração de uma perícia, um laudo técnico para que a gente identificasse qual seria ali a questão, o problema posto. O Corpo de Bombeiros foi chamado a participar nesse momento, no âmbito das competências específicas dele, trouxe para a gente uma recomendação, então, uma recomendação pautada no que vem sendo nossa toada de trabalho, que é o zelo com a segurança de todos nós que ali transitamos. então, nesse momento, a gente teve a interdição desses seis elevadores do complexo, exclusivamente do prédio Minas. A partir daí, começamos uma discussão mais específica, pericial, a partir da solicitação de laudo, para que a gente pudesse entender, efetivamente, qual era o tipo de intervenção que precisava ser feita, o que efetivamente estava ocorrendo, uma vez que nada foi identificado nas caixas, no próprio elevador, na caixa metálica do elevador. Então, a partir disso, iniciados os trabalhos de elaboração de laudo e de identificação de todos os detalhes inerentes a essa intervenção, a necessidade dessa intervenção, em janeiro de 2024, a gente teve a conclusão desse laudo e a identificação, então, de perspectivas de intervenção e de reparo desses elevadores. Iniciamos, então, o processo de contratação de empresa para poder fazer esse reparo. No momento da contratação, a gente teve um declínio da empresa, o contrato não pôde ser celebrado e, imediatamente, entendendo a gravidade da situação e a necessidade de uma intervenção celere, fizemos dois movimentos. O primeiro movimento foi chamar de uma forma, respeitando as competências de cada uma das instituições, ou seja, de forma apartada, secretaria de infraestrutura, corpo de bombeiros e polícia civil para elaborarem laudos específicos que trouxessem uma clareza sobre todo o complexo. esses laudos foram feitos e foram debatidos em uma agenda integrada, junto com as demais secretarias, momento em que houve uma recomendação, e aí nós já estamos falando de maio, uma recomendação de suspensão da utilização dos elevadores dos dois prédios. E aí agora a gente está falando não só mais dos seis elevadores que já estavam paralisados, mas de todos os elevadores dos dois prédios. Mais uma vez, entendendo que a nossa preocupação aqui é deselar pela segurança de todos que ali transitam de uma forma preventiva, cautelosa e responsável com a vida de todos. Posto isso e os laudos apresentados e discutidos e elevadores interditados, começamos duas frentes de atuação. Uma frente que foi trazida a partir da... Considerando a expertise e a necessidade de uma celeridade na contratação dos reparos, foi chamada a Codenge a fazer toda a discussão do processo de contratação desse reparo e, em paralelo, uma discussão de como que nós utilizaríamos o espaço dos prédios Minas e Gerais, e aí nós não estamos falando do complexo da cidade administrativa, uma vez que prédios alterosas, prédios tiradentes, auditórios, centros de convivência permaneceram em utilização, como que nós faríamos a ocupação dos prédios Minas e Gerais, considerando a perspectiva de que não poderíamos utilizar andares superiores, principalmente por conta da utilização de escadas em um volume de andares excessivo, então, o cuidado de nós utilizarmos só os primeiros andares e a forma como nós precisaríamos de considerar a condição física de cada um dos nossos servidores que ali estariam de forma presencial. Entendendo que nós estamos falando de um recorte temporário e que esse recorte temporário, a nossa perspectiva é que ele seja o mais célebre possível nesse sentido e pensando no desafio que tínhamos pós interdição de todos os elevadores de contribuir para que a gente tivesse a manutenção mínima da atuação presencial dentro dos prédios minas e gerais e de que a gente não poderia gerar nenhum tipo de prejuízo à continuidade das demais atividades exercidas no âmbito de todas as 44 pastas que ali habitam, começamos um processo compartilhado de levantamento junto às instituições de qual seria a demanda por realocação nos espaços disponíveis que agora seriam 3, 4 andares e posto isso nós fizemos esse levantamento solicitamos esse levantamento a partir da publicação de um decreto que saiu logo após a interdição foi publicado logo após a interdição dos elevadores que foi um decreto que trouxe a diretriz da gente priorizar para aquelas pastas que estavam exclusivamente na cidade administrativa o teletrabalho entendendo o teletrabalho como uma modalidade que precisa de acompanhamento que nós já temos uma maturidade sempre precisamos de pontos de melhoria mas que seria uma forma da gente não interromper nenhum tipo de atividade e dizer lá pela segurança dos nossos servidores sabemos sabemos também que algumas atividades elas precisam de ser mantidas no ambiente em que são executadas principalmente considerando a necessidade de atendimento ao público e pensando na considerando a necessidade de zelar para que a gente tenha uma manutenção da prestação de serviços ao cidadão no ambiente que já é assim realizado o nosso primeiro ponto de prioridade na realocação nos espaços foi considerar atendimento ao público e priorizamos isso no pilotis dos prédios Minas e Gerais e também no prédio Alterosas que tem os elevadores em pleno funcionamento na sequência o nosso rol de prioridades a forma como a gente tentou construir essa priorização essa escolha de quais serviços e servidores estariam ali nos primeiros andares nós trabalhamos com aqueles serviços que necessitavam de documentos que estavam localizados na cidade administrativa ou seja a pergunta para a qual a gente pediu resposta foi qual tipo de serviço nós precisamos de priorizar a manutenção nesse espaço reduzido que temos em virtude da condição de acesso a documentos e demais insumos para que seja feito de forma devida então esse foi o segundo rol de prioridades que a gente adotou para fazer essa alocação e em terceiro lugar nesse ranking de raciocínio a gente trabalhou efetivamente com aqueles servidores que pela natureza do serviço e pelo perfil preferiam tanto os gestores quanto o próprio servidor estar presencial no âmbito da cidade administrativa entendendo que o deslocamento no prédio sem a utilização de elevadores precisa de considerar a condição física de cada um e precisa de ser considerado de forma individualizada então aquele servidor que eventualmente mesmo tendo um serviço que precisa ser presencial não tem condição física para tanto nós precisamos de entender e considerar isso primordialmente e aí está a definição do termo de responsabilidade que veio com o intuito de considerar na individualidade na singularidade de cada servidor a sua condição física para acesso aos prédios condição essa que pode ser alterada ao longo do tempo que a gente estiver nessa situação então se hoje o servidor tem condição física para se deslocar ao prédio e amanhã essa situação muda nós precisamos de mudar a alocação dele seja para o teletrabalho seja para a atuação presencial em outro ambiente da administração pública que não necessariamente precisa ser no complexo da cidade administrativa posto isso o que nós temos aqui e queremos reforçar é o nosso compromisso em trabalhar primeiramente com a manutenção da segurança de todos os nossos servidores que transitamos e trabalhamos nos prédios Minas e Gerais considerando de uma forma muito especial e também primordial o nosso compromisso em manter a qualidade da prestação de serviços que entregamos à população de forma direta no âmbito da cidade administrativa eu fecho as minhas considerações por aqui e fico à disposição para os esclarecimentos depois eu tenho algumas perguntas mas dando continuidade aos representantes aqui do governo do estado passa a palavra para o Elge Marra Lopes diretor de mercados e ativos da Codeng representando Sérgio Lopes Cabral diretor-presidente da Company bem-vindo Elge obrigado deputado presidente deputada obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui o papel da Codeng nesse episódio e cabe a mim aqui acho que falar do futuro a Codeng ela foi então convocada pelo governo a participar da solução desse problema dada a sua expertise a experiência dos profissionais que ali trabalham com engenharia enfim obras de grande magnitude e assim o fizemos atendemos prontamente esse chamado nos reunimos com a secretaria de planejamento secretaria de infraestrutura para entender a demanda claramente e coube a Codeng então conduzir a contratação de uma empresa que viesse a solucionar o problema que estamos vivendo então assim fizemos lógico que a Codeng tem expertise em grandes obras mas além disso a gente fez uma convocação completa de todos os profissionais que vieram a trabalhar nessa contratação fizemos uma mobilização intensa desses profissionais eu pessoalmente participei diariamente com eles do acompanhamento desse processo de contratação e essa mobilização foi plena e continua sendo plena e será plena até o final dessa obra e do retorno dos elevadores então diante disso a gente conseguiu num prazo inferior a um mês fazer a contratação de uma empresa que está então responsável pelo conserto dos elevadores em termos de prazos o que a gente tem a empresa já está contratada a ordem de serviço é dada agora se não me engano dia 24 de junho e em julho já ela vai estar iniciando os trabalhos é um tempo recorde para conseguir fazer isso e não fizemos em menor tempo porque precisávamos garantir toda a segurança todo o zelo todo o rito que é importante e necessário que o setor público cumpra então fizemos isso com toda a segurança possível em julho então a empresa iniciará os trabalhos e a gente tem esse contrato ele tem uma data de término prevista para 4 de dezembro então a gente sabe que até o final de novembro a gente vai ter as obras dos 58 elevadores concluídas e em pleno funcionamento naturalmente a partir dessa contratação da empresa nós já na semana que vem temos uma reunião prevista para receber o cronograma detalhado e é claro como todos sabemos que é possível fazer entregas em módulos então a gente quando fala que as obras estarão concluídas até o final de novembro isso não significa que a gente somente terá os servidores trabalhando na cidade administrativa no final de novembro não a gente vai sim e a gente já começou a conversar isso com a empresa programar entregas intermediárias então a gente entende a gente tem um marco que ainda não está fechado mas a nossa expectativa é que por exemplo no final de setembro a gente tenha parte dos servidores voltando aos trabalhos presenciais e naturalmente essa prioridade vai ser dada de acordo com a necessidade a premência da oferta do serviço público isso vai ser feito claro sob definição da secretaria de planejamento em conversa com os demais órgãos de governo mas assim que a gente tiver esse cronograma a gente já vai iniciar esse trabalho de pensar essa priorização para que os servidores possam se programar para esse retorno que os serviços públicos já possam vir a ser oferecidos a partir dessa data então é isso que eu tenho para falar e dizer que a Codeng está integralmente priorizando esse serviço e que a gente tem plena convicção depois da conversa com a empresa contratada uma empresa que tem muita experiência nesse tipo de atividade a gente está muito confiante de que a entrega vai ser feita de forma completa os prazos serão cumpridos e a gente daqui a pouco vai estar iniciando nossas atividades presenciais é isso quero agradecer a oportunidade também fico à disposição para esclarecer algum ponto adicional obrigado muito obrigado pela ordem presidente pois não presidente eu daqui a pouco vou fazer algumas perguntas mas infelizmente o Elgin falou que nós vamos tratar do futuro mas nós vamos ter que tratar aqui do passado também e do presente eu gostaria de solicitar a nossa consultoria que chega aqui às minhas mãos o número do inquérito policial que foi aberto pela primeira delegacia especializada de combate à corrupção eu já passo o número aqui para que essa comissão tenha acesso a um inquérito que até onde nós sabemos não é sigiloso então que essa comissão possa ter acesso na primeira delegacia de especialização de combate à corrupção ao inquérito o número aqui é bem grande então eu passo aqui para a consultoria convidando a deputada Beatriz Serqueira a assinar comigo se o senhor quiser assinar também presidente será um prazer e também encaminhemos aqui outro requerimento a essa mesma delegacia e também aqui ao CREA MG uma solicitação de abertura de um procedimento investigativo porque no laudo que foi citado nós temos aqui o laudo da CINFRA onde deputada Beatriz nós tivemos a seguinte informação primeiro depois nós vamos perguntar aqui a quem representa o governo porque que esse laudo demorou tanto para ser feito primeiro porque que não foi a Codenge a fazer o laudo primeiramente e sim a CINFRA e a denúncia que nós recebemos é que a CINFRA recebeu a ordem de fazer um laudo conforme o governo determinou conforme a senhora Luísa Barrito determinou e o engenheiro que fez o laudo ficou com tanta vergonha que ele não quis assinar então um engenheiro faz o laudo o outro assina e isso é exercício ilegal da profissão e muito grave então queremos que isso seja apurado e depois eu quero que o senhor me responda Elger por que por que que a Codenge não aceitou o laudo da CINFRA já vou deixar essa pergunta aqui por que que a Codenge não aceitou o laudo da CINFRA nós temos aqui também um outro laudo que foi feito pela Codenge por não ter aceitado um laudo que começou a ser feito deputada Beatriz Serqueira em dezembro e só foi concluído em fevereiro 90 dias para se fazer um laudo de algo que de acordo com os engenheiros é mais simples do que a gente imagina então eu peço esses requerimentos claro depois eu tenho mais algumas perguntas mas já deixar aqui esses questionamentos para o governo obrigado presidente muito obrigado vamos ouvir agora a senhora Núbia Roberta Dias secretária executiva da mesa estadual de negociações permanente boa tarde a todos e todas a nossa imensa gratidão pela iniciativa dos deputados pelo professor Cleito a deputada Beatriz Serqueira e ao senhor presidente que nós contamos com seu apoio aos servidores públicos do estado de Minas Gerais primeiro nós precisamos contextualizar os tempos e o espaço hoje nós sabemos que a qualquer um minuto uma pessoa morre então a decisão rápida apresentada pelo governo nos traz estranheza porque essas decisões e essas avaliações não foram rápidas os elevadores eles estão apresentando problemas desde o final de 2022 então se parava para algumas manutenções os elevadores são todos interligados entre eles então se separa um separa todos não se tem essa questão que só tantos elevadores são 36 elevadores parados ficou-se usando dois elevadores que são privativos dos secretários de estado para que alguém que tinha uma dificuldade de locomoção mas nós precisamos alertar que o estado ele não tem nenhum comunicado de acidente de trabalho implantado dentro das secretarias então a secretaria de estado da saúde hoje ela cria política para a saúde do trabalhador mas ela não tem essa política internamente em acesso a esses trabalhadores e trabalhadoras não existe essa política se hoje qualquer um aqui dentro dessa casa que hoje é o momento dos servidores e servidoras discutirem é na Assembleia Legislativa nós não temos esse acesso ao governo então nós precisamos discutir nossos problemas aqui dentro das comissões cumprimentar inclusive a todos os trabalhadores da secretaria de estado que estão acompanhando e que estão aqui presentes sabendo que vão perder hoje esse dia ajuda de custo eles desenham as políticas eles desenham a urgência e emergência para o estado inteiro essas políticas são nossas para o estado inteiro e nós não temos nenhum desfibrilador de três em três andares então a questão do elevador ele é só uma figura na imagem do tamanho da estrutura e dos problemas que nós temos na gestão de pessoas o que aconteceu de pior para esses trabalhadores e trabalhadoras nenhum deles foram chamados por um critério olha você tem acima de 70 anos você vai ter home office não a sua atividade é atividade presencial você vai me assinar uma declaração que você é atleta você vai subir 13 andares correndo e vai trabalhar porque a sua atividade não é home office isso ocorreu nós podemos ler as declarações que permanecem inclusive no sem da CEPLAG a secretaria de estado ela teve um cuidado de colocar todo mundo em home office mas colocando todo mundo em home office aqueles que tem atividade presencial estão perdendo 70% da sua remuneração da ajuda de custo porque é só para dias trabalhados e é uma lei aprovada nessa casa e a CEPLAG exige esse corte permanente então nós temos trabalhadores e trabalhadoras que não tem 70% da sua remuneração por quê? porque os elevadores da cidade administrativa não funcionam porque o nosso o nosso o nosso concurso não nos assegura dentro das normas da CLT assegura através do estatuto mas da onde que é que nós podemos rasgar a constituição no seu artigo 37 na nossa segurança ao trabalho do nosso secretário nos dar um ambiente saudável para que a gente trabalhe isso não está acontecendo então o remanejamento está sendo feito da seguinte forma nós temos quantos arquivos sem janelas para a gente depositar esse grupo da atividade que não é home office aí descobriram cinco lugares dentro do estado de Minas Gerais um perto da 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 Câmara Municipal o outro na floresta e são lugares que depositam papéis essas pessoas foram colocadas lá sem nenhuma função elas ficam olhando para as paredes cheias de papéis porque elas não podem ficar de home office para completar os que estão de home office hoje não tem equipamento uso da sua própria da sua própria internet os equipamentos foram insuficientes para distribuir para que esses trabalhadores e trabalhadoras pudessem exercitar o seu trabalho de forma remota e nós temos diversos problemas de dados para a gente dizer quais foram os acidentes de trabalho ocorridos dentro da cidade administrativa nós não temos registro então nós temos o nosso amigo Marcos Tadeu que faleceu e a gente precisa falar o nome sabe deputado porque é uma família que perdeu e que subiu 13 andares e foi negado que ele tinha subido mas ele subiu 13 andares já tem testemunha sobre isso e ele chegou na sua estação de trabalho e não tinha um desfibrilador dentro do 13º andar então ele foi socorrido sim pelo secretário de estado que desceu que subiu correr nas escadas do 12º para o 13º ele foi socorrido por um médico mas ele não tinha os equipamentos necessários para manutenção de vida que são equipamentos do protocolo de urgência e emergência que todos nós do estado aprendemos a fiscalizar em uma empresa que tem mais de 100 trabalhadores nós obrigamos todas as empresas que tem mais de 100 trabalhadores precisa ter uma maca precisa ter um desfibrilador precisa ter o acesso imediato para a manutenção da vida isso não aconteceu o que nós recebemos de retorno é o seguinte ele poderia morrer em qualquer lugar mas ele não morreu em qualquer lugar ele morreu tentando permanecer fora do trabalho porque ele já tinha problemas cardíacos e que isso também não está na ficha dele funcional nós sabemos porque outros colegas já vinham contando sobre o histórico cardíaco dele então nós temos uma lei municipal que é a 9.725 de 2009 que dá a obrigatoriedade nos edifícios sobre a questão das condições e cuidado dos elevadores isso também não foi respeitado porque se você tem um elevador com 11 metros de desnível é algo que não aconteceu hoje gente isso vem acontecendo há muito tempo e algo que nós precisamos conhecer aqui imediatamente é o seguinte a cidade administrativa o prédio Minas o prédio Gerais ele paga alguma coisa a título de aluguel porque o que nós quando nós precisamos usar uma sala por exemplo no prédio Minas nós pagamos essa sala não é gratuita então nós queremos entender se esses prédios eles são públicos é como que funciona esse pagamento a título de aluguéis porque isso também interfere na manutenção e quando você paga um pedágio lá na rua é obrigado de entregar uma via nas condições de tráfego não acontece isso na cidade administrativa a questão da Assembleia também fazer um requerimento diretamente a CEPLAG para que essa declaração não seja exigida porque ela é anticonstitucional e ela também não respeita nenhuma das leis trabalhistas ela não pode ser você não pode obrigar o trabalhador para ele não ficar sem 70% da sua ajuda de custo que é 70% da sua remuneração assinar uma declaração de um estado de saúde que é o próprio empregador que tem a obrigação de fazer nós temos que ter ficha de qual é o estado de saúde que o trabalhador e a trabalhadora hoje do estado estão e nós não temos isso nós não temos nenhum detalhamento inclusive com muitas dificuldades porque até mesmo para uma licença junto ao INSS você tem que passar por um processo mas isso não fica registrado em nenhum momento então a questão da urgência emergência mesmo que retorne a questão dos elevadores continua-se o risco se não estabelecer os critérios que nós exigimos das empresas então hoje as empresas do governador Romeu Zema ele segue as nossas normas mas nós trabalhadores da saúde nós não temos essas normas a nosso favor a segurança da nossa saúde e a segurança do nosso trabalho outra questão é como que por exemplo o estado está organizando o home office sabendo que todos os computadores são interligados em redes e quem está indo nesses prédios ligar esses computadores para que a gente tenha acesso remoto é importante saber disso porque isso é um risco também algum trabalhador está indo presencialmente nessas unidades de trabalho para ligar esses computadores para que nós fiquemos em casa acessando eles não ligam sozinho quem está cuidando disso e qual é o risco desse trabalhador de onde que ele é porque nós sabemos que quem está em estágio probatório não pode ficar em home office os contratos temporários não são permitidos home office então como que está a vida desses trabalhadores que nós preocupamos com todos nas condições de dar o suporte ao home office dentro do estado inteiro e as condições termos critérios de colocar aqueles que têm deficiência física aqueles que têm deficiência motora para que o home office seja uma prioridade na vida deles e não ameaçá-los você vai lá para aquele lugar porque é lá que a sua atividade se executa a princípio seria isso agradeço vamos ouvir agora o Marcelo Delão da Silva não está aqui mais perdão João Batista Soares vice-presidente do Sindicato Servidor de Deputação boa tarde a todos e a todas boa tarde Núbia Beatriz Roberto Andrade professor Cleitinho professor Cleitinho é triste professor Cleita essa aí você vai carregar nas suas costas está lá no Senado João logo logo você está lá também fica triste bom gente eu queria até fazer um histórico eu sou também auditor fiscal já trabalhei na cidade administrativa atualmente não aliás ninguém está lá praticamente mais então a própria construção da cidade administrativa que o Zema gosta muito de criticar o governo anterior eu nunca critico o governo realmente construiu a cidade administrativa que é um negócio altamente obsoleto que é uma construção horizontal com elevadores 36 elevadores alto custo isso não existe mais foi um projeto de 1950 ele aproveitou isso aí fez para um projeto político pessoal graças a Deus não conseguiu o objetivo dele e praticamente está enterrado politicamente então esses problemas vão sempre acontecer foi uma construção a toque de caixa vira e mexe cai janela cai qualquer coisa ali realmente é um perigo ficar na cidade administrativa é uma loucura total e a gente infelizmente conseguiu eleger um governador totalmente despreparado talvez o pior governador que de Minas já teve é difícil ter alguém pior do que ele e eu acho até que eu ouvi uma expressão hoje até da filha da Xuxa que se chama Neppo Baby justamente aquela pessoa que já nasceu em berço de ouro nunca fez nada para conseguir se esforçou para conseguir realmente conseguir alguma coisa com esforço próprio veio tudo de mão beijada e a gente assiste falta de manutenção coisa simples o cara simplesmente põe pessoas são pessoas neófitas que não não tem preparo para realmente validar com a situação um contingente enorme de pessoas trabalhando na cidade administrativa geralmente com alto risco porque a construção realmente foi muito mal feita justamente o que já disse que foi foi assodada com um projeto político pessoal e junto a isso parece que esse jeitão do desse governo que tem aí que não pode alegar que dinheiro não falta porque dá calote em todo mundo você viu tem mais de 50 bilhões que não pagou da dívida tem um saldo de caixa de mais de 37 bilhões no caixa e fica e fica realmente controlando gastos ínfimos por pura falta de competência porque também quer privatizar quer esvaziar o serviço público expõe os servidores do maior geral aí uma situação ridícula e deprimente a pessoa olhando para papel outros em casa sem saber o que fazer direito é lamentável e triste mas espero que esses próximos dois anos e meio passe rato para que a gente fique livre dessa dessa encrenca que a gente colocou aqui em Minas Gerais é só isso que eu queria dizer um grande abraço bom terminar de ouvir nossos convidados agora a deputada Beto Tercequeira e a palavra está com ela presidente boa tarde boa tarde a todas as pessoas convidadas a esta audiência a imprensa que acompanha bem atentamente essa audiência eu na verdade comentar o deputado professor Cleito fomos parceiros dessa desse requerimento acho que essa era uma audiência muito necessária eu respondi a imprensa quais são os objetivos dessa audiência primeiro trazer transparência na discussão porque sem esse processo como nós estamos fazendo as informações elas ficam muitas vezes filtradas ficam sem a sociedade ter uma condição melhor do acompanhamento a cidade administrativa custou muito ao povo mineiro um grande projeto custou muito a população mineira e eu tenho receio de que como nós estamos em um governo do não serviço público do não Estado de diminuir a importância da prestação de serviço à população eu acabo tendo um temor deputado professor Cleito de que esse procedimento todo ele acabe criando condições para que o Estado vá diminuindo a sua presença na prestação de serviço à população porque está pulverizado agora eu ouvi atentamente mesmo quando eu não estava sentada aqui à mesa mas eu estava aqui atrás eu ouvi atentamente toda a apresentação do governo na minha avaliação professor Cleito foi genérica e faltaram várias informações então vamos tentar aprofundar um pouco essa 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 situação essa né esse tudo que nós estamos debatendo eu meu primeiro questionamento presidente ao governo do Estado seria exatamente sobre os trabalhadores né se essa reorganização do trabalho foi previamente discutida com os sindicatos minha primeira pergunta né porque teve toda uma reorganização trabalho remoto ou deslocamento das pessoas para outras partes aí de Belo Horizonte isso foi previamente discutido e organizado com as categorias com os sindicatos essa é a minha primeira minha primeira pergunta a minha segunda pergunta qual foi o processo de diálogo que o governo do Estado fez com os comerciantes logo quando isso tudo começou eu recebi demandas do nosso gabinete também porque as pessoas elas elas apostam numa forma de vida né gente prestando serviço ali na cidade administrativa que de repente foi drasticamente alterada teve algum diálogo com os comerciantes eu também gostaria de ter essa essa questão respondida é esse relato da Núbia é extremamente preocupante o governo está cortando a ajuda de custo de quem está em trabalho não presencial percebam eu estou fazendo perguntas tentando ser bem objetivas para a gente ter respostas bem objetivas qual é a situação dos trabalhadores terceirizados que estavam quando presencialmente estavam trabalhando na cidade administrativa qual é a situação desses trabalhadores nesse momento qual é o cronograma porque o cronograma que foi um cronograma e eu peguei dados do próprio governo divulgados pelo próprio governo os problemas começaram a se tornar públicos na primeira quinzena de novembro nós estamos em junho qual é o cronograma em relação a essa a retomada da funcionalidade da cidade administrativa porque não foi apresentado foi muito genérico eu queria cronogramas eu queria valores de forma bem objetiva os cronograma quais são as providências que o governo tomará em relação a esses novos elevadores que pararam agora e qual é a chance de nós termos novos equipamentos tendo problemas pelo deslocamento de trabalhadores que agora estão estavam na cidade administrativa foram realocados sobrecarregando eventualmente determinados espaços mas quais são as ações em relação aos problemas dos elevadores que está sendo noticiado hoje pela imprensa eu também queria essa resposta para nós darmos sequência aqui e por que que iniciada as situações de interrupção na interdição dos elevadores por que que o governo permaneceu obrigando os trabalhadores a continuar no local de trabalho inadequado inadequado eu eu questionei o governo do estado no final do ano eu nem sei se eu tive resposta porque eles selecionam quais são os questionamentos que eles vão me responder mas eu tratei dessa situação dos elevadores diretamente com o governo do estado com a CEPLAG ainda em 2023 mas por que que o governo ainda deixou aqui na nota do governo de esclarecimento está no site do governo os problemas eles começaram dia 13 de novembro por quanto tempo o estado submeteu os seus trabalhadores a situações de instabilidade e de risco da sua condição de trabalho antes dessa interdição total por que que demorou tanto a minha pergunta é essa por que demorou tanto e eu quero lamentar a ausência da da coordenadorista do Alda Defesa Civil era uma presença necessária não sim eu quero lamentar exatamente porque foi convidado convidado tem aqui uma não isso aqui é de outra pessoa mas foi convidado justificou pelo menos a coordenadoria estadual desculpa deputada é porque o que nós recebemos foi que não estavam entendendo por que foram chamados para essa audiência serão convocados na comissão de segurança pública já está acordado com o deputado Sargento Rodrigues é porque as questões de segurança do prédio deveriam ser respondidas por quem não veio a audiência eu também percebi deputado professor Clayton uma uma dinâmica de um roteiro de nos dar respostas genéricas burocráticas administrativas para tentar desviar o foco dos problemas inclusive de segurança e da enorme demora entre as primeiras falhas que aconteceram segundo o governo na primeira quinzena de novembro a Núbia reporta que havia problemas nos elevadores ainda em 2022 mas o governo na nota do governo o governo coloca na primeira quinzena de 2023 entre a primeira quinzena de novembro de 2023 a enorme demora na solução porque a gente cobrou isso muito ano passado e foi tudo muito demorado foi muito lento as devolutivas eram muito demoradas e acho que eu queria as respostas dos questionamentos que eu fiz principalmente em relação à situação dos trabalhadores porque você cortar a parte da remuneração do trabalhador em função da condição de trabalho dele que ele não escolheu por ela que está imposta pela ausência de manutenção aliás outra pergunta quantos trabalhadores hoje como é que quantas pessoas trabalhadores são responsáveis pela manutenção em 2019 e em 2023 eu queria essa resposta porque eu me lembro que em 2019 o governo Zema ele 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 comemorou muito que ele estava cortando o cafezinho vocês se lembram da história do cafezinho lembra a história do cafezinho que ele ele comemorou muito que ele estava economizando e ele estava economizando tirando quem serviu o cafezinho lembra disso em 2019 que estava economizando cortando o cafezinho então é isso então o que mais se cortou em 2019 o que mais foi se cortando daquilo que o governo foi julgando desnecessário e foi diminuindo a condição de você cuidar das condições de trabalho desses trabalhadores até que nós chegamos a Núbia tem toda a razão a gente tem que lembrar do servidor Marcos Tadeu que morreu foi no dia 27 de novembro se eu não me engano após sofrer mal súbito mas até aquela data o governo impunha que os seus trabalhadores tivessem que trabalhar em condições inadequadas de trabalho então acho que respostas muito genéricas muito burocráticas e não respondem a situação que nós passamos de novembro a junho enfrentando aqui no estado aqui a Núbia está lembrando que os primeiros laudos saíram 20 se os primeiros laudos os primeiros laudos são aí de novembro quer dizer você teve uma você teve uma inércia gente teve uma inércia então você tem problemas falhas que remontam ainda a primeira quinzena de novembro e persiste vai persiste a resposta a reação a necessidade de cuidar da condição daqueles trabalhadores me parece que no cronograma isso tudo demorou muito eu li pela imprensa que não havia nenhum diálogo com os comerciantes que eles eram surpreendidos elevador interditado por quanto tempo a nota do governo diz que rapidamente então o governo não tinha noção da realidade em novembro ou o governo mentiu para a sociedade a nota do governo diz assim todas as providências estão sendo tomadas para que a situação seja sanada rapidamente hoje estamos com conceitos diferentes do rapidamente o governo não tinha noção dos problemas ainda em novembro os primeiros laudos não apontavam para depois de novembro a junho de novembro a junho já não está mais no rapidamente então o governo escondeu informações a época está muito superficial as respostas e a ausência da coordenadoria da defesa civil também eu queria pontuar quando a gente convida uma secretaria eu já tive a oportunidade de falar isso com a secretaria de governo na avaliação do parlamentar do exercício de fiscalização do parlamentar ele julgou que aquela secretaria que aquela coordenadoria que aquela subsecretaria é relevante para o assunto então se ele está sendo convidado é porque na avaliação da comissão de administração pública era relevante a presença aqui nessa audiência pública não é discricionário da secretaria decidir se é um assunto ou não porque às vezes quando porventura pode acontecer não é professor Cleiton é a tal área é mais é mais competente para discutir isso é conversado com o autor do requerimento isso é organizado pode ser essa secretaria e não essa porque essa vai responder melhor isso é dialogado mas a ausência ela pode deixar que aqui na assembleia a gente decide nós somos eleitos para isso diplomados forçados e temos o poder constitucional da fiscalização para a gente fazer essa avaliação de quais órgãos são necessários para serem convidados a uma audiência pública eu tenho certeza talvez eu menos mas o professor Cleiton jamais se recusaria porque a minha minha fama talvez ter uma fama de mais radicalidade não é professor Cleiton mas o professor Cleiton é um é do diálogo ele jamais se recusaria a repensar um convite se não fosse a área nós convidamos é porque era a área então deveria estar aqui presente conosco se eu puder ter as respostas algumas dessas respostas que eu pedi vou passar a palavra então para a Silvia que é a da CEPLAG agradeço aí as ponderações de todos eu tentei anotar tudo que me foi falado e vou tentar passar pelos temas aqui de uma forma consolidada para a gente conseguir avançar aí nesse debate qualificado pensando na lógica do servidor e considerando aí as palavras dos colegas da Núbia do colega e também da deputada logo que a gente publicou o decreto 48.820 em 10 de maio que trouxe o teletrabalho como uma perspectiva primordial frente a nossa dificuldade de espaço no ambiente da cidade administrativa ou seja a necessidade da gente realocar os 44 órgãos e entidades nos 3 4 primeiros andares dos prédios Minas e Gerais o nosso foco foi trazer então o teletrabalho como uma regra prioritária dessa maneira inclusive os servidores que tinham uma vedação para poder estar em teletrabalho tiveram essa vedação suspensa pelo decreto que é o caso dos estágios dos servidores em estágio probatório então isso não se aplica sobre a ajuda de custo a ajuda de custo ela se refere a dia efetivamente trabalhado e não a modalidade presencial então quem está em teletrabalho está no exercício de suas funções e percebe a ajuda de custo naturalmente normalmente não há corte de ajuda de custo a ajuda de custo se refere novamente a dia efetivo exercício dia trabalhado e a modalidade do teletrabalho gente ela é uma modalidade legítima passível de melhorias como qualquer outra mas nos atende de uma forma imprescindível no momento em que a gente tem restrição de espaços então esse eu acho que é um ponto importante da gente esclarecer sobre um outro ponto que eu achei importante ser colocado e aí é um detalhe mas em relação aos espaços que tem computadores aí ligados isso se chama VPN tem alguns sistemas que precisam de equipamentos ligados e disponíveis esses equipamentos eles foram remanejados para os andares mais baixos e eles estão alocados em salas de reunião de forma a otimizar o espaço que a gente já tem restrito e viabilizar de forma contínua sem interrupção o trabalho daqueles colegas servidores que estão em home office sobre o desfibrilador o desfibrilador nós temos um plano de desfibrilador externo automático ele está disponível na recepção dos prédios tanto Minas quanto Gerais no térreo no rol de acesso à escada de emergência do setor 3 dos andares 4, 8 e 12 além disso nós temos uma sala de emergência no subsolo com ambulância disponível maca e todos os equipamentos necessários além de pessoal qualificado para tanto sobre informação aos servidores nosso cuidado logo que a gente soltou o decreto e nós tivemos aí a produção desse decreto esse que eu citei aqui agora o 48, 820 que trouxe as explicações sobre a forma de trabalhar em virtude da redução do espaço presencial disponível junto com o decreto publicado nós fizemos uma informativa a todos os servidores cuidamos para que esse informativo tivesse uma linguagem simples e tivesse disponível a todos imediatamente após a publicação do decreto entendendo que essa comunicação precisava de chegar a todos servidores sindicatos imprensa de forma a garantir transparência e contribuir para que a gente chegasse numa informação compartilhada sobre como proceder frente à situação de redução dos espaços na cidade administrativa em virtude da restrição de acesso aos elevadores a gente teve o decreto publicado essa interrupção dos elevadores aconteceu no dia 8 à noite no dia 9 a gente teve uma coletiva de imprensa o decreto foi construído no dia 9 no dia 10 ele foi publicado ele foi publicado ele saiu publicado no dia 11 ele é datado do dia 10 a coletiva foi no dia 10 a interrupção foi no dia 9 logo que a gente produziu o decreto a gente teve um cuidado de produzir um comunicado que espelhasse o decreto e que tivesse uma linguagem simples para que todos pudessem entender e o nosso cuidado ali foi que no mesmo dia a gente tivesse esse comunicado disseminado para todos os servidores e também para todos os sindicatos uma vez que ele foi disponibilizado inclusive na imprensa a gente tinha um tempo muito curto se a gente for pensar nós estamos falando de um mês da data que ocorreu nesse um mês a gente teve a definição de regras de teletrabalho a definição de regras de trabalho presencial a definição da prioridade na alocação dos servidores nos espaços restritos disponíveis no ambiente da cidade administrativa e novamente eu gostaria de pedir oportunidade para ressaltar que essa priorização na alocação dos espaços foi feita de forma compartilhada com todas as secretarias e órgãos habitantes do ambiente da cidade administrativa e foi feita considerando de forma prioritária a manutenção do serviço de atendimento ao público alocados no complexo da cidade administrativa e também aqueles serviços que gerariam algum tipo de prejuízo se fossem deslocados da cidade administrativa em virtude da necessidade de utilização de insumos documentais que se localizavam no complexo dos prédios minas e gerais então o nosso cuidado foi de produzir junto com o decreto um comunicado que pudesse esclarecer toda a forma como seria implementado o teletrabalho além disso teve uma questão posta sobre os demais empregados que também estão em prestação de serviço no ambiente da cidade administrativa terceirizados o nosso cuidado foi de conversar imediatamente principalmente com o nosso prestador de serviço prioritário para que a gente replicasse o mesmo entendimento disseminado para os servidores para os empregados também de forma que a gente conseguisse garantir a qualidade e a segurança a qualidade do trabalho e a segurança desses empregados zelando para que ninguém tivesse a necessidade de se deslocar em andares mais altos sem o cuidado e atenção principalmente em relação a condição de aptidão física sobre os lojistas a conversa que a CEPLAG tem ela é feita com o gestor do complexo do centro de convivências ele conversa com os lojistas os lojistas tem uma relação comercial com eles não obstante a nossa preocupação imediata foi de suspender já para o mês de maio referente a abril o apagamento do aluguel e solicitamos que isso fosse replicado imediatamente aos lojistas de forma que conseguissem ter um respiro logo no mês de maio uma vez que sim tivemos uma redução da circulação no ambiente do shopping da cidade administrativa no centro de convivências essas conversas elas vêm sendo feitas de forma cotidiana como sempre foram feitas a gente tem portas abertas para o gestor do complexo do shopping da cidade administrativa diariamente essa conversa é feita não obstante a gente teve uma reunião presencial tanto com o gestor quanto com o responsável pela empresa na sexta-feira no ambiente da CEPLAG recepcionando todas as demandas que eles já nos fizeram trabalhando as possibilidades jurídicas para atender e tentando responder de forma célere para que a gente consiga uma repercussão um impacto direto nos lojistas a partir do que ele nos demandou acho que é isso na verdade o que eu perguntei não foi sobre a metodologia do decreto a metodologia do decreto eu compreendi quer dizer não foi o que eu perguntei eu perguntei e dos comerciantes também não foi o que eu perguntei a minha pergunta ela foi qual foi o processo de diálogo e de construção dessa reorganização de trabalho que o governo fez com os trabalhadores não foi a forma mais de melhor comunicar o decreto e a regra eu perguntei de um processo anterior a sua resposta me mostra que não aconteceu e que é gravíssimo porque você não discute você não altera as condições de trabalho sem conversar com o trabalhador então e da mesma forma com os comerciantes você está me dizendo não é tarefa nossa é do gestor e o gestor que faz como o gestor fez não sei mas o que eu questionei foi sobre isso sobre como o governo reuniu com os sindicatos e reorganizou uma dinâmica gente pode parecer bobagem que eu estou perguntando mas alterou a vida das pessoas até o ano que vem no mínimo nós estamos em 2024 2025 e sei lá se em 2025 isso estará resolvido sei lá se em 2025 não vai ter uma prorrogação não vai ter uma continuidade de teletrabalho não sei então você muda a vida das pessoas sem que você tenha minimamente relações democráticas de trabalho meu questionamento foi em torno disso e a resposta demonstrou que não houve preocupação com o trabalhador de reorganizar essas condições de trabalho com a participação dele e nem com os comerciantes também a resposta do governo explicitou como é que não foi o que deveria ter sido eu perguntei sobre o cronograma alguém vai me responder aí a situação dos terceirizados então nós estamos partindo da ideia de também não houve nenhuma demissão foram todos reorganizados está tudo bem terceirizados é mas antes os terceirizados que também a resposta não a gente não teve a gente cuidou para que a gente não tivesse nenhuma demissão pelo contrário que a gente tivesse uma realocação do pessoal de limpeza administrativo aquele empregado que tem condição de fazer teletrabalho em função de exercício de atividade administrativa assim foi feito nos mesmos moldes do que foi aplicado aos nossos servidores conforme estabelecido no decreto aqueles servidores de limpeza e manutenção foram utilizados no ambiente da cidade administrativa mas no complexo como um todo não só nos prédios minas e gerais mais uma vez entendendo que a gente está falando de um recorte temporal temporário e que a gente pretende que seja de curto prazo então não há que se falar em nenhum tipo de interrupção contratual desses empregados nesse período a questão do cronograma cronograma é do conserto dos elevadores que nós estamos falando o cronograma que eu tenho informação são do conserto dos elevadores então a gente foi acionado em maio e a gente fez a contratação da empresa em menos de um mês dia 24 agora de junho a gente tem a gente dá a ordem de serviço para a empresa e em julho ela começa os trabalhos então o que a gente já acertou com a empresa e temos confiança dada a qualidade da empresa o histórico do trabalho da empresa é que a gente vai ter o contrato ele tem vigência até 4 de dezembro então até o final de novembro todo todos os 58 elevadores estarão de volta em pleno funcionamento final de novembro naturalmente como a gente tem possibilidade de trabalhar em módulos a partir da semana que vem a gente senta com a empresa para definir um cronograma mais detalhado do ponto de vista de entregas intermediárias qual que é a nossa expectativa eu falo expectativa porque a gente ainda não validou esse cronograma com a empresa mas a gente já acredita ser possível que no final de setembro a gente tenha algumas atividades voltando e aí naturalmente a gente vai a CEPLAG vai fazer essa definição junto com os órgãos em relação às prioridades então a gente o que eu posso dizer é que tem uma expectativa muito forte de que em setembro final de setembro a gente tenha parte um funcionamento parcial e final de novembro funcionamento pleno de todos os elevadores da cidade administrativa uma palavra deputado professor também tenho tem algumas perguntas presidente perguntas aqui de ordem mais técnica uma já fiz mas eu quero repetir para quem está nos assistindo a partir desse momento por que que a Codendi contestou o laudo da CINFRA o primeiro laudo que foi apresentado pela CINFRA foi contestado pela Codendi a Codendi não aceitou o que a CINFRA apresentou como o que inclusive foi depois naquela entrevista coletiva com a presença do vice-governador e da secretária Luísa Barreto onde os dois responsabilizaram a construção da cidade administrativa a pergunta é outra pergunta então a primeira pergunta é por que que a Codendi não aceitou o laudo da CINFRA o laudo esse que eu quero repetir fizemos um requerimento aqui porque é muito grave a denúncia de que um engenheiro teria sido coagido a fazer o laudo e outro teria assinado nós não estamos aqui acusando nós estamos pedindo apuração porque de acordo com o CREA eu consultei o CREA se isso aconteceu é uso indevido e ilegal da profissão é o vice-governador e a dona Luísa Barreto fizeram aquela entrevista coletiva um dia após uma reunião entre CEPLAG AGE CINFRA e CODENG é fato que nessa reunião se constatou que o problema era de manutenção mas no outro dia não aceitando os termos desse acordo foram para uma entrevista coletiva para culpar a construção da cidade administrativa a pergunta é simples onde está o problema na visão do governo na construção ou na manutenção e também um requerimento aqui para que a gente tenha acesso ao acordo que foi feito entre CEPLAG AGE CINFRA e CODENG por que que a dona Luísa Barreto não aceitou esse acordo porque o acordo estava mostrando e demonstrando o que o inquérito da polícia civil está demonstrando que o problema está na manutenção e não na construção são essas as minhas perguntas e uma última aqui foi noticiado pela imprensa inclusive nos deixou estarrecidos aqui nessa casa que os servidores da cidade administrativa estavam sendo obrigados a assinar mediante o decreto 48.820 um termo de responsabilidade onde eles abriam mão de todos os seus direitos e caso acontecesse alguma coisa isso era de inteira responsabilidade dos servidores eles continuam obrigados a assinar esse termo de responsabilidade ou após notícias pela imprensa o governo do estado recuou nessa exigência deputado em relação ao laudo eu não diria sobre contestação eu diria que inclusive o laudo ele indica qual deveria ser o método de solução dos elevadores e isso foi utilizado para fazer a contratação da empresa que vai fazer o reparo então isso é uma parte na outra parte eu diria que até para responder a sua segunda pergunta a gente precisa complementar o laudo porque ele não é categórico ali então a gente para ter confiança em responder a sua segunda pergunta a gente fez então está fazendo essa semana isso deve acontecer a contratação de uma complementação desse laudo para que a gente possa ter convicção sobre a sua segunda pergunta sobre causas em coisas dessa natureza então por isso que a gente mas eu não diria em contestação a solução inclusive que está sendo executada ela consta do laudo que a gente que a Codente recebeu nesse momento pela ordem presidente eu vou dizer o seguinte a responsabilidade e a seriedade que você teve aqui o vice-governador e a secretária de planejamento não tiveram porque a sua resposta que é bem técnica para quem está nos assistindo é a seguinte nós precisamos apurar melhor analisar outros laudos ter outras outros pareceres porque apesar da engenharia ser uma ciência exata mas existem ali discussões interessantes eu conversei com diversos engenheiros que se debruçaram sobre os laudos que nós tivemos acesso para quem está nos assistindo eu até conversava isso uma pergunta que foi recorrente nessa casa havia risco de queda dos elevadores não não havia risco porém deputada Beatriz Serqueira todos são unânimes em dizer que o grande problema é que os elevadores poderiam travar e ao travar os elevadores as pessoas poderiam ficar presas ali durante horas isso é um grande problema mas ao mesmo tempo detectaram um laudo algumas fissuras que geravam alguns riscos e alguns temores inclusive foi até objeto de discussão no sindicato dos engenheiros no SEND que quero agradecer de o público aqui que nos ajudou na análise desses autos mas veja só a sua responsabilidade a responsabilidade de dizer aqui numa audiência pública que é preciso apurar melhor isso aí diferentemente da entrevista coletiva que foi dada para dizer o seguinte olha a gente não tem nada a ver com isso o governo Zema é um governo eficiente é o problema está na construção jogaram toda a culpa na construção que aí é eu faço um questionamento aqui para o governo atual se a culpa está na construção por que que a dona Luísa Barreto enquanto secretária de planejamento não chamou o responsável o engenheiro responsável técnico pela montagem para explicações por que que não chamou o engenheiro responsável técnico pela manutenção para explicar por que que não solicitou a empresa que fez a montagem para regularizar sem custos para o estado já que foi culpa de quem construiu e agora nós estamos diante de gastos inclusive deputada Beatriz gastos esses que nós não tivemos acesso porque a própria imprensa noticiou que nós não sabemos quanto vai custar não sabemos qual vai ser a empresa contratada pelo menos não temos até esse momento vocês puderem até trazer essa notícia então vejam só para quem está acompanhando essa audiência para você servidor do estado nós tínhamos uma dúvida aqui e essa dúvida foi esclarecida aquela entrevista coletiva ela foi aquilo que é recorrente nesse governo transferir responsabilidade o tempo todo nunca a culpa é do governo Zema nunca nunca se tem culpa de nada mas eu quero aqui dizer que nós já temos notícia de que é muito claro no inquérito aberto pela polícia civil que o problema está sim na manutenção apesar do Elger estou pronunciando correto seu nome ter tido a responsabilidade vou elogiar aqui a sua fala porque eu acho que é isso mesmo vamos esperar para apurar não foi o que fez o vice-governador e a senhora Luísa Barreto que de acordo com outras informações mesmo fora da secretaria de planejamento continua deputada Beatriz Cerqueira precisamos apurar isso ligando para as pessoas coagindo as pessoas ameaçando as pessoas que se falarem sobre o que aconteceu de fato eu quero lembrar o seguinte nós tínhamos aprovado aqui nessa comissão deputado Roberto Andrade um requerimento duplo porque as coisas se concatenam que era para investigar a ação da secretaria de planejamento tanto no que diz respeito a essa questão dos elevadores quanto as antigas barragens da Rural Minas que foram incorporadas pela CEMIG porque tem o dedo da CEPLAG também nessa história só que quando nós fomos os debruçar sobre a questão das barragens da Rural Minas é um outro capítulo que a gente precisa aqui enquanto Assembleia Legislativa averiguar investigar ouvir as partes inclusive um recadinho para o presidente da CEMIG vamos convocar o senhor aqui que as denúncias são muito graves e aí resolvemos separar esse requerimento mas o modus operandi é exatamente o mesmo de transferência de responsabilidade para alguém que sai do governo com a intenção de ser pré-candidata à prefeita de Belo Horizonte aí eu deixo uma pergunta já aqui no ar para quem é de BH quem não deu conta de fazer manutenção em elevador na cidade administrativa vai ter condições mesmo de se apresentar para ser pré-candidata para tomar conta de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte se me permite apenas responder uma pergunta deputado o senhor perguntou o senhor perguntou sobre a empresa contratada eu só qual é o modus se você estiver tenho sim o extrato do contrato ele até está publicado a empresa é a usata engenharia o valor 2 milhões 474 mil e essa empresa foi contratada porque apresentou melhor preço e menor prazo para execução da obra em relação às outras que ofereceram propostas repete a usata engenharia limitada se não me engano aqui de Nova Lima sim senhora deputada exato todos nós servidores estaremos de volta na cidade administrativa em novembro muito bem indago a alguns dos convidados que ainda desejam fazer uso da palavra pois não então a da comissão da mulher fica à vontade presidente agradeço pela oportunidade porque muitos servidores da secretaria de estado da saúde estão nos acompanhando alguns contra-cheques Silvia chegaram aqui então nós queremos saber se a orientação CEPLAG para a secretaria de estado da saúde que está cortando a ajuda de custo de quem não tem atividade home office nós podemos levar esses contra-cheques para reposição porque tem trabalhadores e trabalhadoras que está ali quatro meses sem ajuda de custo porque está em casa e não teve local para trabalhar e a atividade deles no concurso não permite home office então eu queria esse esclarecimento Silvia porque você trouxe uma notícia muito positiva quem sabe o problema é só na saúde Núbia você tinha colocado para a gente que quem estava em teletrabalho tinha tido a interrupção do pagamento de ajuda de custo eu coloquei que a ajuda de custo ela se refere a dia efetivamente trabalhado seja na modalidade presencial seja no home office então o que você está colocando aqui agora pelo que eu entendi na sua fala é quem está em trabalho presencial não está recebendo ajuda de custo eu não consegui entender qual que é a situação acho que a gente podia realmente identificar quais são esses contra-cheques para a gente entender e levar para a nossa área de gestão de pessoas para nos dar uma resposta qualificada porque a ajuda de custo ela se percebe a partir de dia efetivamente trabalhado você está dizendo de quatro meses para trás de pessoas sem ajuda de custo acho que é algo que a gente precisa de um tempo para entender do que você está falando junto à secretaria de saúde junto à nossa área de gestão de pessoas para te passar uma informação qualificada de pronto eu gostaria de reforçar a ajuda de custo ela é percebida a partir de dia efetivamente trabalhado independente da modalidade então aquele dia que não é trabalhado daquela atividade pelo estado não ter o local para esse trabalhador ficar ele não está sendo pago é isso Núbia se o servidor está em efetivo trabalho ele recebe a ajuda de custo eu não estou conseguindo entender do que você está trazendo acho que a gente tem que trazer o caso concreto Silvia por exemplo o pessoal que entrega o medicamento atividade de entrega de medicamento é só presencial se nós não tivermos o espaço para que essa atividade aconteça dentro devido à questão dos elevadores tem que focar bem nisso essa pessoa que está em casa e sem esse espaço para fazer a entrega do medicamento ela não está recebendo nós temos testemunhas aqui presentes hoje nessa audiência são quatro meses sem ajuda de custo isso representa 70% da remuneração desses trabalhadores são desses trabalhadores especificamente onde a atividade não permite home office eu dei um exemplo do medicamento só para para ilustrar para que a gente não tenha é porque nós somos muito sérios nessas negociações eu acho muito importante todas as situações colocadas e os casos concretos são tão importantes quanto a diretriz geral eu acho importante você encaminhar isso e aí presidente eu acho que poderia encaminhar isso a secretaria de planejamento a secretaria de saúde para a gente avaliar do que você está dizendo inclusive porque está dizendo de um período que extrapola o período tratado aqui que é o período da interrupção do funcionamento dos elevadores de forma geral então a gente pode inclusive estar tratando aqui de um assunto que não diz respeito exclusivamente a uma consequência da paralisação da disponibilização dos elevadores então a gente podia fazer dessa forma para que a gente avalie e analise com muito zelo e responda considerando as especificidades dos casos concretos e a manifestação técnica das áreas competentes eu te agradeço Silvia muito obrigado dago aos deputados de fazer mais uso da palavra aos convidados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco-os mesmo para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata em céus tabá que eu não lembro de gente Obrigado.